Música Coleções arrojadas para o inverno no Portugal Fashion Criadores nacionais apresentam propostas arrojadas e sedutoras para os dias frios O segundo dia de desfiles do Portugal Fashion na cidade do Porto ficou marcado por propostas arrojadas dos criadores Que apresentaram as coleções para o próximo inverno Música Inês Torcato, David Catalã, Carla Pontes, Hugo Costa e as marcas Pé de Chumbo e Meão Encheram a passerele do parque da cidade com criações ousadas Música Apesar de serem coleções para o tempo frio, os estilistas apostaram em algumas transparências e decotes sensuais A noite encerrou com as coleções de Luiz Buxinho, Micaela Oliveira e Miguel Vieira Música Hoje, a moda despede-se da Invicta com um dia cheio de desfiles Nuno Baltazar, Katichi Humara, Sois, Concreto, Ana Souza, Lionhoff e Porches, Dielmar, Luiz Onofre e Diogo Miranda Prometem surpreender com os coordenados que vão levar ao evento de moda Música 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 Música